Fala meus irmãos, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria aqui, publicada pelo Estadão e o título da matéria diz o seguinte, vamos lá pessoal, não, vereadores de APOD não autorizaram carne desse bichinho aqui na merenda escolar, tá pessoal? Projeto de lei sobre essas condições aqui de rua vetado pela prefeitura previa destinação apenas, ok, da carne de animais que são culturalmente, tá? Olha só, culturalmente consumidos no país. Olha só pessoal, vejam só que eles sempre utilizam um jargão para tentar esconder a real situação ou que esse tipo de prática não está ligada ao criador. Vocês estão entendendo? Culturalmente uma palavra bonita, um jargão, para que a informação ela possa ser absorvida de forma diferente pela população. Nessa matéria ela já faz tempinho que ela saiu. Na verdade, eu creio que esse veto aí a esse projeto é recente, mas a matéria faz um tempo, acho que eu creio que é há duas semanas atrás, tá pessoal? Mas a derrubada aí do projeto aconteceu recentemente, tá bom? E a matéria ela foi publicada no dia 29 de nove de 2023, ou seja, é uma informação bastante recente, né? Olha só, o que estão compartilhando? Que vereadores de APOD no Rio Grande do Norte aprovaram um projeto de lei para servir carne, né, deste animal aqui nas escolas do município. O Estadão verifica, investigou e concluiu que é enganoso, tá? Mas o projeto existiu, tá pessoal? Esse projeto existiu, viu? Não tem nada de mentira, ok? E realmente esse tipo de projeto estava em pauta nesse município, ok? Tanto que foi publicado também ali pela revista Oeste, um jornal ali de credibilidade, ok? Aí ele tá falando aqui que vídeos distorcem o teor do projeto sobre o, né, blá blá blá, de animais de rua, o PL sugeria destinação para os animais, né, que foram cancelados e apenas aqueles cujo consumo seja culturalmente praticado no país, é, que seriam destinado às escolas. Vamos lá, vamos falar a verdade, pessoal. Quem sã consciência aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi, consome a carne, né, do bichinho aqui. Vocês conhecem alguém que consome? Eu, pode ser que ali nos bastidores, né, sem a gente saber, alguma pessoa consome, né, mas eu particularmente, eu nunca vi. E isso não é uma cultura do povo brasileiro, né, a não ser se chegar a condições complicadas, né, que nem da Venezuela, a pessoa para sobreviver ou matar ali a sua fome, ou saciar a sua fome, ela vai estar fazendo esse tipo de prática, né, pessoal. Então, assim, vamos ser bem sinceros, né, aqui no Brasil isso não é cultura, isso não é igual lá na China, né, lá pra mim isso não é cultura. Na verdade, essa palavra cultura, que nem eu falei pra vocês, é um modo de legalizar, né, é algo pra amenizar esse projeto, né, e agora eles estão tentando passar um pano. É isso que as mídias fazem, né, eles manipulam as informações, eles condicionam as informações da maneira que eles querem ou que aquelas pessoas que estão na elite passam pra pra eles ali, é condicionar a população. Vocês estão entendendo, pessoal? E isso é um absurdo, né, hoje começa com a carne de animal, amanhã a gente já sabe qual vai ser o projeto que eles vão estar ali colocando em pauta para a população, né, digamos assim, engolir, né, esse tipo de situação. Tá bom, pessoal? E assim, é sempre atingindo as crianças. Essa galera aí, eles querem atingir as crianças, meus irmãos. Então, é por isso que eu sempre falo aqui no canal, cuidem dos seus filhos, protejam os seus filhos. Cara, invista na vida espiritual da sua família, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, da sua esposa, meus irmãos. Tá? Se você tem condições pra se movimentar, cara, até mesmo, tá, sair do Brasil, porque o Brasil vai ficar complicada a situação aqui no Brasil. Faça isso, meus irmãos. Tenha isso na mente de vocês. Ah, Gustavo, eu não tenho condições. Aí já é um outro caso, meus irmãos. Eu também não tenho condições de sair das áreas urbanas, eu não tenho condição, tá? E também, é, sair do Brasil. Agora, se você tem essas condições, conversou com a sua esposa, com os seus filhos e etc, cara, pediu orientação ao criador, meu, faça isso, faça isso, porque olha só o que eles estão querendo aprovar aí para as crianças, né? Com certeza, como deu uma repercussão muito negativa, pessoal, eles começaram a recuar, né? Eles jogam isso daí como, digamos assim, digamos assim, como um teste, ó, vamos levantar esse projeto de lei e vamos ver como vai ser a situação das pessoas. Com certeza, esse projeto, ele vai ser falado em todo o Brasil, vai ter repercussão. Então, vamos ver como a população vai reagir. Como foi algo muito negativo, pessoal, ó, eles já recuaram, né? Não que é algo enganoso, porque o Estadão verifica, investigou e é enganoso. Não é enganoso, o projeto, ele existiu, ele foi vetado, tá, pessoal? Só que eles queriam pegar aí os animais de rua, certo? Se eu não me engano, eles iriam esperar um tempo até alguém tentar adotar esse animal. Caso alguém não adotasse, se eu não me engano, tá, pessoal? Inclusive, eu coloquei essa matéria lá no nosso canal, Especulando os Fatos Sem Censura, no Telegram. E aí eles iriam fazer aí o cancelamento desse animal. Vocês estão entendendo a situação do Brasil, pessoal? Tá ficando complicado aqui. As leis que estão sendo criadas aqui para a população, a tendência é piorar. A tendência é ficar, cara, cada vez mais complicado, né? Principalmente para as crianças. Por que, Gustavo, você tá falando para as crianças? Porque as crianças, pessoal, é um dos bens mais valiosos, mais valiosos, mais valiosos, perdão, para os pais. Se eles têm as crianças nas mãos, grande parte da população vai fazer absolutamente tudo o que eles querem, né? Olha só, ó, o PL, tá, de autoria do vereador Charton Rego, do MDB, estabelecia regras para apreensão, liberação e destinação dos animais brutos encontrados circulando no perímetro urbano do município. Brutos, segundo a proposta, seriam animais com características típicas de criação campestre que ofereçam risco à integridade física dos cidadãos, que causem prejuízos a terceiros que possam servir de agentes transmissíveis de patologias vadios, tá? Documento lista como exemplo de prejuízos como a destruição de plantas ornamentais e a provocação de sujeiras como a eliminação de excrementos nas calçadas e vias públicas, pessoal. Um outro detalhe, hoje tá começando com os cachorros, será que daqui a algum tempo eles não vão inventar um projeto de lei aí pra tentar afetar os moradores de rua? Vocês estão entendendo? Começa com algo simples, pessoal, né? E a tendência é que a situação ela piore, eles vão cercar a população com a implementação de leis tirânicas. Os néflins fizeram isso na era pré-diluviana, nos tempos de Noé, pessoal. Não há nada novo debaixo do sol, tá? Entre os pontos propostos, o projeto sugeria que animais capturados que fossem culturalmente consumidos por humanos não sendo procurados pelos responsáveis em oito dias e em condições saudáveis poderiam ser, né? Plá, plá, plá. E sua carne seria destinada a creches e unidades escolares de apódio. Olha só, é mentira? Tá tendo algum engano aqui? Basicamente não, né, pessoal? Então, assim, fiquem atentos, meus irmãos. Fiquem atentos. São esse tipo de lei ou de leis que eles estão enfiando goela abaixo na população, tá? E assim, cara, cuide do seu filho. Por isso que eu falo, meu, eu sou a favor do homeschool, a escola dentro de casa. Olha só o que eles estão fazendo com as crianças nas creches, nos colégios, etc. O Estado, cara, ele não tem que ter o direito sobre o seu filho caso ele não vá para a escola, tá? O seu filho não é propriedade do Estado. Por isso que eu sou a favor do homeschool. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje pra vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final aí da estreia. Irmãos, infelizmente eu fiquei, né, há algum tempo aí, como eu posso dizer pra vocês, dê uma sumidinha aí do canal. Deixei, estou fazendo isso agora, o YouTube tá muito em cima dos canais que tem ali falado informações que eles não têm interesse, né, que poste aqui na plataforma deles. Então, eu tô deixando a poeira abaixar um pouco. Eu sei que eu tinha uma live ali da leitura do livro A Conspiração de Atlântida, as genealogias presidenciais, parte número 12. Já faz um mês que eu programei essa live. Estou postergando correrias do dia a dia também, que me possibilitou de estar realizando a live, de estar postando vídeos diários. Além também que eu aproveitei pra resolver alguns problemas aqui na região onde eu moro, pra descansar um pouco também, tá, pessoal? E deixar a poeira abaixar. Mas, aos poucos, como eu falei pra vocês, a gente dá uma parada, começa uma sequência nova de vídeos, começa a voltar as lives aqui no canal. Então, eu peço, como vocês sempre têm tido a compreensão de todos, tá bom? Provavelmente, amanhã eu vou fazer uma live aqui no canal. E, lógico, eu conto com a presença de todos vocês, dando a continuidade na leitura do livro A Conspiração do Gênesis 6. Também quero agradecer aqui uma irmã chamada, se não me engano, Isabel, tá, que tem contribuído financeiramente com o canal. Ela fez isso de livre e espontânea vontade. E eu sempre falo, se você tem condições financeiras de ajudar o canal, fique à vontade. O PayPal tá ali pra vocês contribuírem para o canal. Vocês podem se tornar membros, mas faça isso se você tem condições. Como eu falo também, eu não pego a Bíblia, as escrituras, ó, você tem que contribuir para o canal, pronto, acabou, porque ela é na palavra tal, no versículo tal, ó, porque o meu canal não vai conseguir mais ir pra frente se eu não tiver recursos financeiros, etc. Faça isso se você tem condições. Então, agradecendo essa irmã, agradecendo também a... Se eu não me engano, tem uma irmã aqui, uma outra, Isabel, que é membro do canal, a Bia Cai, a Faladrica, a Primeira Dama, a esposa do meu amigo e irmão Aqueira do Nada. Muito obrigado aí a todos vocês que têm, de alguma forma, contribuído aqui com o canal Especulando os Fatos, né? Compartilhando as informações nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, já é uma ajuda. Ah, não posso ajudar financeiramente, mas vocês podem compartilhar, né? Vocês podem fazer esse tipo de compartilhamento, tá bom, pessoal? Isso já tem ajudado bastante o canal. Se inscrevendo aqui, deixando seu like, seu dislike, faça como você achar melhor. Eu não sou o dono da verdade, sempre faça suas pesquisas independentes, se aprofunda nessa matéria, né? E vai ligando os pontos, tá, pessoal? De como eles estão fechando o cerco contra a população. A Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o pai e com seu filho, a Roshua Hamashia. Forte abraço a todos, meus irmãos. Tamo junto. E até mais.